A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 20 a 28 Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos Ficai sabendo que a sua destruição está próxima Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se Os que estiverem no campo não entrem na cidade Pois esses dias são de vingança Para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias Pois haverá uma grande calamidade na terra E ira contra este povo Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações E Jerusalém será pisada pelos infiéis Até que o tempo dos pagãos se complete Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas Com pavor do barulho do mar e das ondas Os homens vão desmaiar de medo Só em pensar no que vai acontecer ao mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória Quando essas coisas começarem a acontecer Levantai-vos E erguei a cabeça Porque a vossa libertação está próxima Quanta gente já ficou morrendo de medo com anúncios como esses que ouvimos agora Aconteceu de verdade a destruição da cidade de Jerusalém E no correr dos séculos muitas vezes As pessoas pensavam Está chegando o fim do mundo E até hoje Muitos acontecimentos nos levam A pensar assim E parece que Deus demora Porque Ele falou desses sinais Muitos deles apareceram E o mundo não acabou O que será que Deus quer dizer conosco? Quer dizer a nós O que Ele quer falar conosco? Deus quer dizer primeiro que o tempo é dEle Quem é o Senhor da história é o Pai do céu Acho que Ele quer dizer que Qualquer circunstância pode ser boa Para nós dizermos A libertação está próxima Só que pensamos Estar próximo como se fosse assim Vai chegar amanhã Eu penso que nosso Senhor está dizendo Está aí pertinho Está próximo Está vizinho da sua casa A graça de Deus mora De parede meia com você É hora de aproveitar Todas as oportunidades As circunstâncias alegres ou tristes São sempre ocasiões da graça de Deus Que não podemos desperdiçar Todas as circunstâncias Sirvam para nós fazermos o bem E aí ninguém vai precisar de perder sono Ficar apavorado Com medo do mundo estar acabando Um dia Ele vai chegar a se completar Só Deus é que sabe Quando isso acontecerá Ele sabe É palavra de vida eterna O que é 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 Obrigado.